E aí galera do canal Toca do Lobo, beleza? Vamos assistir agora um vídeo com os melhores momentos de Gugu Quilombola Esse grande capoeirista, né galera? Que todo mundo conhece Inclusive que é irmão de Arthur Fil Que é outro grande capoeirista também, imagine quanta mandinha nessa família, né? Então pelo que eu pude pesquisar aqui, pessoal Gugu Quilombola, ele começou a capoeira na infância, né? Com o mestre Miguel Machado E depois ele adentrou a escola Quilombola de Luz Que eu imagino que seja daí que surgiu o apelido dele, né? Gugu Quilombola E depois disso ele acabou montando a sua própria academia Na Alemanha, se eu não me engano Se alguém tiver a informação correta aí, pode corrigir por favor nos comentários Mas enfim, é um grande capoeirista Foi inclusive campeão muito merecido agora do Red Bull Paraná Eu tava lá assistir Foi muito merecido mesmo Sem mais conversa, vamos assistir o vídeo dele aí Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!